Eu acho que tem uma pessoa online aqui. Não, eu tô enganada. Tem um monte de jacaré, vem aqui. Tem um monte de gente online. Eita. Eita. Tem um monte de gente online mesmo. Que legal. Eu acho que eles estão assistindo o canal do Tio Jacaré, não é mesmo? Sim. Tem vários vídeos. Vocês estão fazendo a coisa certa. Se inscrevendo no melhor canal. Muito bem. Pessoal, vem aqui pra vocês ver o tanto de gente que tá inscrito no canal. Olha só, gente, o tanto de gente. Olha, então não se esqueçam. Se inscrevam no canal do Tio Jacaré. É isso aí. É o melhor canal. Vamos nos inscrever no canal do Tio. Jacaré.